oiê meninos meninas tudo bem por aí gente essa é a cascata que nós vamos aprender hoje olha que mimo de trança fofa você reparte o cabelo no meio ou na lateral do jeito que você preferir vamos pegar uma mecha na frente e dividir em duas partes duas partes iguais agora a partir daqui essas duas mechas ficam fixas não vai se movimentar e eu vou abrir uma e passar a outra por dentro então se você abrir a primeira é sempre a da frente que você vai abrir se você abrir a de trás é sempre a de trás que você vai abrir tá então você vai abrir uma mecha eu escolhi a da frente e passar a de trás no meio dela agora eu puxo uma mecha de cabelo para fazer a cascata é esta vai ficar entre as duas olha entre as duas e agora eu vou de novo abrir a da frente a de trás eu passo no meio dela a de trás e passar a de trás no meio dela novamente eu pego a cascata a mecha que vai ser a cascata coloco entre as duas abro a mecha da frente a de trás eu passo no meio dela e vou trazer uma mecha cascata que fica entre as duas certo olha que bonitinho que fica um super mimosa né abro a mecha da frente passo a de trás dentro dela e vou trazer a mecha cascata no meio das duas aqui no meio das duas tá isso é um bem te vi que tá gritando aí certo agora eu vou reservar para fazer o outro lado e aí e aí e aí Aqui, o acabamento, você pode, ó, você pode seguir fazendo a trancinha aqui, vai fazendo, trançando, trançando, né? E fecha com um adorno no final da trança aqui. Ou você pode fechar aqui num rabinho de cavalo. Queria mandar um beijo pra Amanda Prata. Muito obrigada, Amanda, pelos seus comentários aí. E, se você gostou do vídeo, compartilhe. Dê um joinha aqui embaixo. Aqui, fecha com um adorno. E mande a sua sugestão. Gosto muito de receber sugestões. Muito obrigada por assistir e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.